Eu sou ruim de verdade de jogo assim, mano. Vai, subiu, 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 subiu. Passa por quê? Nossa, quase fui, passei mais um. Cliquei no menu de novo. Ah! Diamond Dog tá me trollando, velho. Fala, galera. Ziegfeld aqui na área. Hoje com muito prazer pra estar trazendo um game aqui pra vocês, galera. E não só um game, cara. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre desenvolvedores de game. E hoje aqui, galera, a gente tem um prazer também de estar trazendo esse game. É claro, de um inscrito aqui do canal, que o mano também é desenvolvedor. Então, imagina, galera, nós estamos aqui jogando hoje, gravando um vídeo de um de vocês. Claro, o grande Diamond Dog, um dos caras que tá sempre com a gente aqui no canal, em lives e tudo. O mano tá desenvolvendo jogos, que é um trabalho incrível, galera. Uma coisa muito difícil hoje de ser feita no Brasil. E como vocês sabem, eu gosto muito de apoiar esse tipo de coisa. Que é da mesma forma que eu apoio, eles também me apoiam. Muito obrigado, Diamond Dog, por me convidar a estar jogando esse seu primeiro jogo. É o primeiro jogo mesmo dele, galera, de teste. E é claro que a gente vai estar experimentando. E principalmente deixando lá a nossa opinião do game, o que pode melhorar. E o mais legal é que ter desenvolvedores nacionais, eles ficam mais ao nosso alcance. Então, imagina que os próximos games deles podem vir com a sua cara. E o principal, galera, a sua ajuda. Então, vamos entrar aqui no New Space, que é o primeiro jogo em desenvolvimento ainda. E é claro, essa daqui é uma versão beta ou até alfa, né? De testes mesmo, do grande Diamond Dog. E a gente vai dar uma conhecidinha, tá? A musiquinha do começo eu já curti, mano. Detalhe, o game já começa com uma história. Então, olha só o detalhe, galera. O Diamond Dog, ele montou tudo sozinho. Quando você para pra pensar num game nacional, ou qualquer coisa, um game de fora. O game, ele não tem um cara pra fazer tudo. Imagina que o programador, o cara que é desenvolvedor, ele vai fazer uma parte do programa. Tem um que vai trabalhar com banco de dados, outro que vai trabalhar com a parte gráfica, ou outro que vai fazer o jogo ir pra frente, pra trás e pro outro lado. É uma equipe. Sem contar que aí nós temos também um enredo, que é feito também por pessoas que vão escrever. Não é nem um programador, digamos assim. Aqui, no Brasil, em vários outros países também que não tem grandes marcas ou empresas que trabalham com jogos, O cara que desenvolve um game, ele faz tudo. Faz tudo, tudo. E a gente tem que realmente olhar até pra isso, galera. Imagina que esse desenho aqui, foi ele que fez. Se ele é programador, ele também foi lá e fez um desenho. Ou pediu pra algum amigo dele, alguém que faça esse tipo de coisa. Ou até pagou pra alguém criar o desenho dessa pessoa aqui dentro do jogo. Então, não é pra qualquer um, cara. Realmente, é um trabalho muito complicado. E a gente tem que saber até entender quem joga, pra você poder avaliar o jogo real, né? E ver o quanto de trabalho a pessoa teve. É até isso que você tem que olhar. Então, aqui ele colocou uma historinha. Centro de Comando Alpha. Surgiram cristais no céu de origem desconhecida. Identificamos que após o surgimento desses cristais, o clima ficou descontrolado. Precisamos neutralizá-los. Para isso, temos que alcançar o núcleo desses cristais. Um cristal vermelho que parece comandar os outros. Destruindo esse núcleo, os cristais serão destruídos. Chegue até o núcleo, passando pelos cristais. Cuidado! Se a nave colidir com um desses cristais, sua nave será destruída. Então, a gente toca aqui em cima, pra começar. E tá aí o game, né? A nave já dá um rush doido ali. E vamos lá, galera. Vocês veem que o game... Ai, meu Deus! Já quase morri! Meu Deus! Já morri. O game é exatamente desse tipo. Centro de Comando Alpha! Alpha! Responda! Alpha! O game é simples, né, galera? Que é naquele estilo de você vencer obstáculos. Então, aqui, vamos recomeçar. E a gente fez um total de pontos ali, dois, né? Vamos lá. O que eu vejo, assim, é que o game pode ser simples, mas o gráfico tá bem bonito. Eu não sei aonde ele programou, se talvez seja em Unity, talvez. Não sei dizer. Mas... Mano, você fez um jogo muito difícil. Essa é a verdade. Oito pontos agora. Será que é aleatório ou começa do mesmo jeito? Vamos ver. Vai ter um bem no meio. Bem no meio. Aí, um aqui que eu vou subir. Eu acho que tá diferente. Eu acho que tá diferente. Mano! Eu sou muito ruim, velho. Não, de novo. Recomeçar. Aí, eu botei no... Caraca, eu botei no menu. Não. Vamos de novo. Não! Bora! Viu? Se você ficar apertando o jogo, vai. Quem não tem paciência. Assim, o gráfico dessa nave, cara, eu gostei bastante. Eu, particularmente, sou fã de jogos de nave. Mas esse jogo, ele é no estilo... Que faz a gente passar raiva. Essa é a verdade. Eu acho que tá muito bom. O som, né? A música deve ter sido ele também que fez. O cara é músico? Não. Ele é programador, mano. Mas montou a música também pro jogo. E eu curti, cara. Não! Mano, não é possível. Sou eu que sou ruim demais, cara. Às vezes, não. Eu não entendo, mano. De novo, da Monde Dog. Você fez o jogo pra ficar me trolando. Mas, galera, imagina que esse game aqui, sendo uma primeira versão, ele poderia desenvolver qualquer coisa. Da Monde Dog, eu deixo até minha opinião que eu não consigo jogar jogos desse tipo, você tá vendo, né? Eu gosto de jogo exatamente desse estilo, só que de tiro, cara. Em vez de eu ter que estar desviando de coisas exatamente, eu teria um HPzinho mínimo e essa nave estaria mandando é bala em outras naves que estaria vindo aqui, mano. Tá ligado? E outras interações malucas! Não dá pra passar ali, mano. Tá ligado? Pra ficar atirando e coisa e tal, né? Mas eu também gosto de jogo desse estilo aqui, porque ele é realmente um passatempo. Então serve pra gente brincar um pouco mesmo. É... E eu não sei se vai ter mais coisa depois de se passar. Porque ele falou, tem que desviar desse cristal, depois ter um cristal vermelho. Mano, eu tinha que ter ido por baixo, velho. Se tivesse um aviso no começo, pra quem é ruim, ajuda a nós, mano. Mas na ideia, talvez tenha... Ai, meu Deus! Tipo alguma... Ó, dá pra ir por baixo? Deu! Agora sobe, sobe. Não, não. Agora que sobe! Ai! Não! Não dá, velho. Oito pontos foi o máximo que eu fiz. Mas... Talvez se a gente passar, tenha alguma coisa a mais lá pra frente. Não sei se a nave atira. Não sei se tenha mais coisa. Mano, mas eu sou ruim, cara. Eu sou ruim de verdade de jogo assim, mano. Vai, subiu, 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 subiu. Passa por quê? Nossa! Eu quase fui. Passei mais um. Cliquei no menu de novo! Ah! Diamond Dog tá me trolando, velho. Mas assim, na minha opinião básica, eu já tentei até criar jogos. Eu acho muito difícil. Em todo tipo... Mas não importa qual seja o tipo de game. Conforme você vai melhorando, né? E vai fazendo mais e mais coisas, cara, vai ficando cada vez mais e mais difícil. Ele fez o primeiro jogo dele pra gente testar e avaliar. E eu acho que, pra um jogo, nesse estilo aqui, tá ótimo pra mim, cara. Poderia ter mais alguma coisinha, talvez. Sei lá, a nave fazer um barulho de explosão quando bater ali, né? Na hora que colidir, poderia ter. Mas de resto, cara, eu, na verdade, nem ligo muito. Aí, tipo, você só bate e já fecha. Talvez você poderia fazer uma mini animação no meio. Não sei. Mas eu gostei, cara. Eu gostei de verdade do jogo. Principalmente por causa da música, da história e tudo mais. Porque normalmente jogos desse estilo aqui, a gente não vê nada. É só entra aí e vai, entendeu? Tem milhares de jogos nesse estilo. Mas eu não digo, sei lá, será que o Diamond Dog poderia se destacar por esse jogo? Porque ele tem alguma coisa? Talvez o lance do clima. E a história. Então, esse é um tipo de jogo. Pode ser um jogo simples. Mas é um jogo desse estilo que tem história. E eu vou... Não, mano. Não dá, velho. Eu não vou jogar mais. E é isso. Por quê? Porque, Diamond Dog, eu só reclamo desse jogo porque eu sou ruim. Mas é claro que eu acho que a galera que gosta mesmo de desafio desse estilo. Jogos que, mano, vai botar o cara pra realmente ter que jogar no fino, cara. Eu acho que os caras vão gostar. Mas eu passo raiva. Eu vou falar a verdade. Passo muita raiva. Mas, galera. Isso aqui também não é tudo, tá? Esse aqui, como eu disse, é o primeiro game do Diamond Dog. New Space. E ele mandou pra mim aqui no Discord. Vamos dar uma olhadinha? Aqui, galera. Ele compartilha com a gente o New Space. Que eu acabei de voltar aqui. Eu tava ali com a minha pontuação, né? E ele também tem um projeto que tá sensacional, cara. Um survival horror. Olha o gráfico do game, a ambientação. Lembra muito ali um Resident Evil, né, galera? Mano, diferenciado, cara. E isso aqui é o primeiro projeto dele, né? Ele tá trabalhando. Já lançou o New Space. E, é claro, o New Space tá aí na descrição do vídeo pra vocês fazerem download. E, também, nós temos aqui a página do Diamond Dog no Facebook, tá? Então, galera, ó. Curtam. Curtam a página do Diamond Dog aí pra representar a comunidade BR. Já tem mais de 160 curtidas aí, ó. O game que ele tá lançando, ó. Brainy Night. Cara, eu espero muito ver esse game aqui também, hein, Diamond Dog. Já deixa a curtida aí, ó. E, é claro, New Space que já tá aqui na Play Store. E, o link do New Space também tá pra download aí pra vocês, tá, galera? Lembrando que, também, tem o site, tá? Do Diamond Dog com os projetos que ele tá fazendo, né? Tem aí os projetos de game, ó. Ó o New Space aqui, ó. Depois vai ficando diferente mais pra frente, tá, galera? Isso que eu mostrei é a minha capacidade de player. Mas, o jogo tem mais coisa pra frente. Aqui, a gente consegue ver um pouquinho mais. E o Rainy Night, que tá pra sair aí também, né? Tem o sobre aqui, o Diamond Dog. Pra quem quiser ler as redes sociais dele, pra vocês poderem seguir, fechou? Então, baixem aí, New Space, galera. Joguem e deixem sua avaliação lá na Google Play. Dá a notinha pra ele também. Compartilha o jogo. Mano, você tem que incentivar mais e mais o crescimento de desenvolvedores de games no Brasil. Porque, quanto mais tiver, mais acessível vai ficar os jogos pra nós, galera. E a gente vai poder ter, não só uma grande comunidade de jogadores, mas também de criadores e desenvolvedores. Que é o que eu mais gostaria de ver o Brasil também entrando na construção de games. Eu já postei vários games aqui de outros brasileiros. Mas, Diamond Dog, foi um prazer trazer seu game aqui. E, com certeza, vou trazer os próximos também. Fechou, galera? Então, vamos ajudar e incentivar. E vamos que vamos, hein? Bora, vou jogar minha última aqui. Porque, mano, não é possível. Qualquer coisa eu vou jogar mais. É claro que eu vou jogar mais. Não em vídeo. Mas, dependendo de onde eu conseguir chegar, eu posto lá no meu Instagram, tá? Já não esquece de seguir o Zig no Instagram. Arroba ZigField lá no Insta. Que é onde eu posto... As conquistas que eu faço em off, né? Ah! Diamond Dog, mano! Eu não consigo jogar jogo assim, cara. Pô! Faz o Survival Horror mais fácil, tá? Pelo amor de Deus, mano. Eu queria ver mais esse jogo. Mas, como é que eu vejo? Ó, se alguém conseguir passar... Faz um vídeo passando, mano. Eu quero ver como é que esse game fica lá na frente, velho. Pô! E é isso! É nóis! Valeu, galera! Fui! Fui!